Oi gente, eu sou a Dani Martinez e hoje eu quero contar pra vocês uma mega novidade. Também nesse quadrinho aqui, mais amor por favor, ele é da minha coleção So Pop de quadros e agora ele também tá disponível em camisetas. Então vai lá conhecer todas elas, o link tá aqui embaixo na descrição da minha loja na So Pop. E o vídeo de hoje tá recheado de ideias fáceis e baratas, são 6 no total. Você que tá com grana curta, quer presente de amiga, mãe ou até mesmo sua professora que o dia dos professores tá chegando, então vem comigo aprender. Vamos usar um CD como base e encapar ele com EVA na cor que você preferir. E aí recorte do mesmo tamanho do CD e cole um pedaço de EVA de cada lado, pra ele ficar bem firme e bem bonito. E vamos precisar de duas partes iguais a essa. E vamos decorar essa primeira. Eu recortei no EVA beige o formato de um donut. Vou colar ele na capa e fazer um sombreamento usando canetinha escolar laranja. É só ir contornando com um pouco de canetinha e esfumando com cotonete. Depois por cima eu colei a cobertura de morango do donut. Hum! E vamos também sombrear com canetinha pink. Agora com o marcador colorido de várias cores, eu fui fazendo risquinhos ali pra simular o granulado. E é hora de deixar esse donut bem fofinho fazendo um rostinho. Colei esses dois olhinhos e esfumei ali as bochechinhas. E com o marcador preto eu desenhei os cílios e a boca. Olha só que fofo! Separe essa parte e recorte pedaços de EVA de 10 por 4 centímetros. E aí é só enrolar ele assim, fazendo tipo um caracol, um canudinho. E quando chegar ali no final pra ficar bem preso, é só colar com cola quente. E vamos precisar de vários iguais a esse. E agora usando a outra parte que fizemos com o CD, vamos colar os rolinhos todo em volta. Vai colando um a um até preencher tudo. E o donut, gente, é a tampa do porta joia. E o puxador eu fiz também com um rolinho, só que menor. Ah, e depois eu resolvi colar esse coraçãozinho ali em cima que eu achei que deu um charme muito fofinho. E tá pronto, gente! Na hora de presentear, você pode aproveitar e colocar alguma coisa ali dentro como bombom. E com certeza quem receber vai amar. E isso aqui, gente, pode ser usado pra guardar também o que você preferir. Pra essa ideia, eu vou usar um palitinho de sorvete e pintar ele de rosa em todas as partes. Depois eu peguei um retalho de EVA rosa e vou recortar no formato de um coração. Aí é só colar ele ali na ponta do palito e depois outro por cima pra ficar bem fechadinho. E pra dar um detalhe melhor, eu colei um coração pink menor. E fui fazendo bolinhas na cor rosa, claro. E vale também deixar aquela mensagem fofa no palito. Ou o nome da pessoa que será presenteada. E tá pronto, gente! Esse daqui serve como um marcador de livro. E você pode até aproveitar e presentear a pessoa com um livro. Eu vou usar pra marcar no livro do meu amigo lindo, Eric Mafra. Ele me presenteou já com o seu livro, fazendo uma dedicatória super fofa pra mim e pro Rick. E olha, gente, como fica um charme total esse marcador aqui no livro. Coisa mais fofa, vocês não acham? E sem contar, gente, que o custo desse marcador aqui é praticamente zero. Eu usei um palitinho que eu tinha em casa, EVA e canetinha. E olha só que gracinha. E eu quero agradecer também o meu amigo Eric, gente, por ter me presenteado com o livro. Eu já tô doida pra ler. E você que quer mais ideias fáceis, continua acompanhando. Vamos usar EVA e recortar no formato do molde que vou disponibilizar aqui na descrição. Recortei essas duas partes. E nessa aqui meia tortinha, eu vou passar cola quente ali na lateral e unir uma ponta com a outra. Depois é só você passar cola quente na parte toda de baixo e colar ali em cima naquela parte que parece uma flor. E vai ficar assim, gente. E ali embaixo, pra dar um detalhe mais bonito, eu colei essa correntinha. Agora eu recortei na mesma cor de EVA uma tira ali de um centímetro e bem comprida. Fui enrolando uma das pontas tipo um caracol, até ficar uma bolinha assim. Aí você cola por dentro pra não soltar, depois passa cola por fora e cola lá na xícara. E vamos montar mais ou menos esse formato. Então a outra ponta você também vai enrolar, colar ele ali pra segurar e depois cola ali na base da xícara. E olha que gracinha que fica. Pra decorar ainda mais, eu recortei esse molde no EVA rosa. E fui ali enrolando tudo. Enrolava um pouco, colocava um pininho de cola, enrolava mais um pouco, mais um pininho. E assim até enrolar tudo. Aí passa cola quente embaixo de tudo pra ele ficar bem firme e tá pronto, gente. Olha que rosa mais fofa e mais fácil de fazer. E aí eu fiz outro igual e vou decorar a xícara. Antes recortei no EVA verde essas folhinhas, colei e por cima as duas rosas. E tá pronto, gente. Você já pode usar essa xícara pra presentear com coisas pequenas. Eu tô dando chocolate que todo mundo ama, né? E pra ficar ainda mais lindo na hora de presentear, você pode colocar um papel celofane transparente. Ah, gente. E essa ideia aqui também fica super legal pra você presentear num chá de cozinha, você não acha? E eu amei o resultado. Vamos precisar de um papel de patchwork. Desses desenhadinhos assim, mais grosso. Recorte na medida de 21 por 13 centímetros. E faça essas marcações que tem aqui no molde que tá disponível na descrição. Em todas elas, nós vamos fazer um vinco usando régua e a ponta de alumínio de um compasso. Assim vai ficar mais fácil na hora de dobrar. E depois de todos os lados já dobrados, nós vamos montar a caixinha dessa forma. Levanta a parte maior e vai dobrando formando meio que um triângulo ali na emenda. Faz isso nas quatro partes e pronto, você já tem uma caixinha. Pra fazer o feixe, eu vou usar uma fita de cetim bem decoradinha. E vou colar ela aqui na parte de cima, colando apenas a fita na fita. Sem colar no papel, ok? E pra dar um detalhe ali mais charmoso, eu colei um laço. E prontinho, gente. Faça assim, você já tem uma caixinha pra presentear com qualquer coisa pequena. Simples demais, não é? E esse daqui, gente, eu fiz assim, bem pequenininho. Mas vale também fazer com um pedaço de papel maior pra presentes maiores. E você que gosta de ideias assim, não esquece de deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo a hashtag de DIY Fácil e Barato. Assim eu posso trazer mais vídeos como esse. Mas vamos lá que ainda tem duas ideias. E vamos usar um papel de gramatura no mínimo de 150. Pode ser desenhadinha assim. Recorte um quadrado e faça marcações na parte de trás. Dividindo primeiro em quatro quadrados iguais. E um deles você vai dividir ao meio, transformando em dois triângulos. Agora usando a régua e a ponta de alumínio de um compasso, nós vamos fazer vínculo em todas essas marcações. Isso vai facilitar muito na hora da dobradura. Aí nessa parte aqui, nessa reta que vai ali de encontro com um triângulo, nós vamos recortar. E ele vai ficar mais ou menos assim, gente. E aí na hora de dobrar, é só ir dobrando tudo do jeitinho que vocês estão vendo aí no vídeo. E essa parte recortada vai ser colada uma em cima da outra. Mas antes, nós vamos decorar com fotos. Deixe seu papel nessa posição e cole duas fotos. Uma em cada quadrado. Viradas assim pro mesmo lado. Agora sim, vamos montar a dobradura colando a aba solta. Eu colei usando fita dupla face. E o resultado, gente, é esse. Tem que ficar nessa posição, tá bom? Depois eu fiz a mesma coisa com um pedaço de papel preto. Colei as fotos ali em cima e montei toda a dobradura. E o próximo passo é colar uma parte na outra. Também usando fita dupla face. Fiz mais duas partes iguais a essas. Uma preta e uma desenhadinha. E colei ali atrás. Entrando quase que uma caixa aberta, sabe? Ah, e uma das partes ali, nós não vamos unir. Ela fica assim, aberta mesmo. Porque na verdade pode ser guardada como um cartão. E usando uma fita de cetim, eu amarrei como se fosse um presentinho. E olha só que fofo. E quando a pessoa ganhar, ela vai abrir e se surpreender com um lindo porta-retrato de mesa feito de papel. Fora que ali dentro vai estar recheada de lembranças. E vale usar como cartão também e escrever mensagens bonitas. E dá pra guardar depois, gente, em qualquer canto. Demais, não é? Vamos começar usando uma bolinha de isopor pequena. E recorte ela ao meio. E essa metade nós vamos cobrir com EVA beige. Primeiro nós vamos esquentar ali na chapinha pra ele ficar mais maleável. E com ele ainda quente, estica em cima da bolinha pra pegar o formato. Depois é só colar toda a volta e recortar o excesso. Que fica bem bonitinho assim. E vamos desenhar um rostinho bem fofinho usando o marcador preto. Fiz os olhinhos e a boca e as bochechinhas de rosa. Separe essa parte e recorte esse formato aqui no molde em dois tons de rosa. Depois posicione um assim em cima do outro. Deixando a cor mais escura ali mais pra cima. Depois dobra ao meio fazendo meio que uma escadinha. Põe um pingo de cola quente ali no meio e dobra. E pra não soltar, abra ali a parte de trás. Coloca mais um pingo de cola quente e fecha novamente. E assim nós já temos uma pétala linda. E aí eu posicionei o miolo ali no meio e fui fazendo várias pétalas até completar toda a volta. E agora é só colar tudo. Ai, com o marcador branco ainda fiz o brilho nos olhos que estava faltando e ficou mais fofinho. Separei e recortei uma tira de EVA verde. Com ela eu vou encavar uma caneta. Colei ali na ponta e fui enrolando até ali chegar na tampa. Muito importante que a tampa ainda se encaixe ali, ok? Agora é só colar o topo da caneta ali embaixo na flor. E colar um círculo da mesma cor das pétalas ali de trás pra ficar bem firme e uniforme. Ai, por final eu decidi fazer um lacinho, olha que fofo. E colei ali em cima que ficou muito bonitinho, olha só. Separa novamente e vamos fazer a parte de baixo. Recorte uma tira de EVA verde com 10cm de largura. E vamos colar dessa forma, gente. Dobra ao meio e cola somente ali na parte de baixo. Depois vai voltando com a tesoura fazendo picotes dessa forma. Ali na parte de cima que não foi colado, ok? E quando acabar é só colar a tampinha ali na ponta. Muito importante, a abertura da caneta tem que tá virada pra cima. E aí vai enrolando toda a tampinha no EVA verde. E ele vai ficando assim, ó gente, bem legal. Parecendo uma graminha. Na verdade vai simular essa graminha. E aí eu peguei esse vasinho pequenininho que eu tinha aqui em casa. Colei a grama com tampa ali dentro. Ah, muito importante, capricha na cola que tem que ficar bem firme. E tá pronto, gente. Agora é só colocar a caneta flor ali no vaso e você já tem um item decorativo super fofo. Legal demais, não é, gente? E eu amei essa ideia. E com certeza eu vou fazer um monte pra presentear as minhas amigas. E você pode fazer da cor que você quiser. Eu fiz rosa, né? Porque eu nem gosto de rosa. E eu quero lembrar vocês, gente, que eu tô concorrendo ao Prêmio Jovem Brasileiro 2018. Na categoria DIY. Tá vendo essa bolinha aqui? É só clicar nela e votar, gente. Pode votar quantas vezes quiser. E o seu voto é muito importante pra mim. E não esquece de comentar aqui embaixo qual foi sua ideia preferida de hoje. Sugestão de temas novos pros próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.